Música Hora exata no momento errado Quando o coração já tava totalmente congelado Você chegou tão de repente com seu jeito atraente Conquistando seu espaço Em 24 horas não saia do meu pensamento O que era pra ser só um logo, assim um momento Já faz tempo que estou vindo Viciado nesse sentimento Ah, eu sou gramado num beijo seu Nunca achei um que se encaixasse com o meu E o clima lá na cama foi o que mais me empreendeu Ah, eu sou louquinho pelo seu amor Combinação exata que o destino reservou O que era só uns amassos, olha bem o que rolou O passatempo comigo ficou O passatempo comigo ficou Em 24 horas não saia do meu pensamento O que era pra ser só um logo, assim um momento Já faz tempo que estou vindo Já faz tempo que estou vivendo Viciado nesse sentimento Ah, eu sou gramado num beijo seu Nunca achei um que se encaixasse com o meu E o clima lá na cama foi o que mais me empreendeu Ah, eu sou louquinho pelo seu amor Combinação exata que o destino reservou O que era só uns amassos, olha bem o que rolou O passatempo comigo ficou O passatempo comigo ficou O passatempo comigo ficou Com a bolsa da janela no braço Ou uma sacolinha de supermercado Com dor de gabana no pé Ou até mesmo um chinelo remendado Com mais de um milhão de seguidores Ou mais ou menos conhecida aí no bairro Eu ia te amar do mesmo jeito Falando frentemente um aos três lindos Ou cheia de sotaque do interior Acordando sorrindo com bom dia Ou com a cara fechada de um mau humor Risoto, camarão e vinho tinto Ou um dogão que vende brinde e um refri Não mudaria o que eu sinto por ti E o ganhador da loteria achando que tem sorte Sou tudo, sou eu Sete bilhões de pessoas no mundo E você me escolheu Me escolheu E sobre ser feliz Te amar foi a melhor coisa que eu fiz E sobre o amor só tenho a coisa a dizer Você Falando frentemente um aos três lindos Ou cheia de sotaque do interior Acordando sorrindo com bom dia Ou com a cara fechada de um mau humor Risoto, camarão e vinho tinto Ou um dogão que vende brinde e um refri Não mudaria o que eu sinto por ti E o ganhador da loteria achando que tem sorte Sou tudo, sou eu Sete bilhões de pessoas no mundo E você me escolheu Me escolheu E sobre ser feliz Te amar foi a melhor coisa que eu fiz E sobre o amor só tenho a coisa a dizer Com você E sobre ser feliz E sobre ser feliz Te amar foi a melhor coisa que eu fiz E sobre o amor só tenho a coisa a dizer Você Você E sobre ser feliz E sobre ser feliz Eu E sobre ser feliz Eu Você E sobre ser feliz E sobre ser feliz Eu Que Que Gosta 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 E sobre ser E sobre ser feliz E sobre ser feliz Eu E sobre ser feliz Eu E sobre ser feliz Eu E sobre ser feliz E sobre ser feliz Eu Gosta 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 Gostar Gostando Gostar Gostar Por que cê tá agindo assim Do nada me tratando mal Essa fiesa tá doendo em mim E você te amo tá tão artificial E meu coração não tá pronto pra ouvir a sua boca um tchau Se for terminar, termina com a briga Se for me deixar, me deixa sem roupa Se for pra acabar, acaba com minha vontade de beijar sua boca Se for terminar, termina com a briga Se for me deixar, me deixa sem roupa Se for pra acabar, acaba com minha vontade de beijar sua boca Pra você ser feliz, só falta eu, amiga Imagina sua boca, aqui na minha boca A gente acordando juntinho, sem roupa Cafézinho na cama, fazendo carinho Falando te amo no seu ouvidinho Fazendo amor Fazendo amor Já pensou que pra você ser feliz, só falta eu Só falta eu Oh, dá uma chance pra esse amor que já é seu Só você não percebeu que pra você ser feliz Só falta eu Só falta eu Oh, dá uma chance pra esse amor que já é seu Só você não percebeu Imagina sua boca, aqui na minha boca A gente acordando juntinho, sem roupa A gente acordando juntinho, sem roupa Cafézinho na cama, fazendo carinho Falando te amo no seu ouvidinho Fazendo amor Fazendo amor Já pensou que pra você ser feliz, só falta eu Só falta eu Vou dar uma chance pra esse amor que já é seu Só você não percebeu Que pra você ser feliz, só falta eu Só falta eu Vou dar uma chance pra esse amor que já é seu Só você não percebeu Oh, treino É o VF Apaixonado e Nadio Sofre Nessa cidade o clima tá quente Passou dos trinta graus Mas entre a gente o clima tá frio No mesmo quarto e hoje Tô sozinho Nem vejo a gente da mais Faz meses que eu não te vejo No ar Não sei o que fez a gente Se perder A boca que falou Te amo Agora tá dizendo a Deus Sei que também não tá me amando Nem me desejando Assim como eu Vai ser melhor pra gente o fim Tá foda do jeito que tá Melhor parar por aqui Antes de alguém trair E um se machucar Nessa cidade o clima tá quente Passou dos trinta graus Mas entre a gente o clima tá frio Mas entre a gente o clima tá frio No mesmo quarto e hoje Dois sozinhos Nem vejo a gente da mais Faz meses que eu não te vejo No ar Não sei o que fez a gente Se perder A boca que falou Te amo Agora tá dizendo adeus Sei que também não tá me amando Nem me desejando Assim como eu Vai ser melhor pra gente o clima tá frio Tá foda do jeito que tá Melhor parar por aqui Antes de alguém trair E um se machucar A boca que falou A boca que falou Te amo Agora tá dizendo adeus Sei que também não tá me amando Nem me desejando Assim como eu Vai ser melhor pra gente o fim Tá foda do jeito que tá Melhor parar por aqui Antes de alguém trair E um se machucar Já liguei O dia inteiro E você não Me dá sinal Só escuta o som da voz Da moça Da caixa-boça Se a intenção é me fazer sofrer Já conseguiu Já pode me atender Baby, acalma esse seu coração Atende logo e manda localização Alô, alô Atende telefone, baby Alô, alô É só um lovezinho que eu quero com você Alô, alô Atende telefone, baby Alô, alô Alô, alô É só um lovezinho que eu quero com você Prepare o chifre que lá vem pedrada Porque o nome dela é Já liguei o dia inteiro e você não me dá sinal Só escuto o som da voz da moça na caixa postal Se a intenção é me fazer sofrer Já conseguiu, já pode me atender Baby, acalma esse seu coração Atende logo e manda localização Alô, alô, atende o telefone, baby Alô, alô, é só um lobezinho que eu quero com você Alô, alô, atende o telefone, baby Alô, alô, é só um lobezinho que eu quero com você É só um lobezinho, ferinha Somente o lobezinho, caixinha E essa é mais uma nossa, menina Mais uma no volume 5 Foi um parceiro neguinho lá do estado de São Paulo Ô, sucesso bom! Fugir na balada eu quero é beber Pegar a mulherada não quero saber Swing é diferente, nós bota é pressão Vem, guarde-me o som, show, arrasta a povão Fugir na balada eu quero é beber Pegar a mulherada não quero saber Swing é diferente, nós bota é pressão Vem, guarde-me o som, show, arrasta a povão É bola, é bola, é bola a mulherada É bola a mulherada, vem curtir minha pegada É bola, é bola, é bola a mulherada É bola a mulherada, vem curtir minha pegada Mônio, parceiro, avessou de préstimos Com segurança e responsabilidade Cidade de avanço do Cunha, hein? Meu parceiro Chico no forró Hoje na balada eu quero é beber Pegar a mulherada não quero saber Swing é diferente, nós bota é pressão Vem, guarde-me o som, show, arrasta a povão Hoje na balada eu quero é beber Pegar a mulherada não quero saber Swing é diferente, nós bota é pressão Vem, guarde-me o som, show, arrasta a povão É bola, é bola, é bola a mulherada É bola a mulherada, vem curtir minha pegada É bola, é bola, é bola a mulherada É bola a mulherada, vem curtir minha pegada O alô especial todo o povoado Criuli Meu parceiro Buqueca, aquele abraço meu parceiro Meu parceiro Antônio Marcos lá de Cuiabá Curtindo com a gente Ô, sucessora do chão Esse voo tá bom, tá bom demais A novinha vai na frente, os homens vão atrás Esse voo tá bom, tá bom demais A novinha vai na frente, os homens vão atrás Eita, voo da malagueta Eita, voo da malagueta Eita, voo da malagueta Eita, voo da malagueta Quente, quente Tempimenta quente, quente Tempimenta quente, quente No voo da malagueta Quente, quente Tempimenta quente, quente Tempimenta quente, quente No voo da malagueta Ô, sucessora do chão Esse voo do chão Ao vivo Que me chama Esse voo tá bom, tá bom demais A novinha vai na frente, os homens vão atrás Esse voo tá bom, tá bom demais A novinha vai na frente, os homens vão atrás Eita, voo da malagueta Eita, porró da malagueta Eita, porró da malagueta Pimenta quente, quente No porró da malagueta O quente, quente Pimenta quente, quente Pimenta quente, quente No porró da malagueta Ô, sucesso de hoje no seu show Ao vivo, seu meu chama Tô vendo que cê tá em outra e que me esqueceu Não liga, não me atende e finge que não me vê Pois pode rir pra longe de mim, já não quero mais seu amor Eu decidi não me iludir, vou procurar um novo amor que me dê valor Me dê atenção, o meu coração tá na solidão, não peça perdão Tô na contramão, querido machucado, dói o meu coração Tô vendo que cê tá em outra e que me esqueceu Não liga, não me atende e finge que não me vê Pois pode rir pra longe de mim, já não quero mais seu amor Eu decidi não me iludir, vou procurar um novo amor que me dê valor Me dê atenção, o meu coração tá na solidão, não peça perdão Tô na contramão, querido machucado, dói o meu coração Tô na contramão, querido machucado, dói o meu coração Uou, uou, uou E aí amor, tá fazendo o que? Vamos sair pra curtir no hoje, eu e você se arrumar, vai Eu vou passar pra te pegar, pra te dar um rolé Curtir o som, eu salvador Vamos fazer um passinho bem gostoso Você vai gostar, cabecinha Cinturinha, joelhinho, vai descendo Cabecinha, cinturinha, joelhinho, vai descendo Cabecinha, cinturinha, joelhinho, vai descendo Cabecinha, cinturinha, joelhinho, vai descendo Vai, vai, vai descendo Vai, vai, vai descendo Vai, vai, vai descendo Se vai descendo Vai, vai, vai descendo Vai, vai, vai descendo Vai, vai, vai descendo Se vai descendo Se você é para do céu E se admissou o jogo E aí amor Tá fazendo o que? Vamos sair pra hoje a noite Eu e você Se arrumar, vai Eu vou passar Pra te pegar Pra te dar um rolé Curtindo o som em Salvador Vamos fazer um passinho bem gostoso Você vai gostar Cabecinha, cinturinha Joelhinho Vai descendo 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 Vai, vai, vai descendo Vai, vai, vai descendo Vai, vai, vai descendo Se vai descendo Vai, vai, vai descendo Vai, vai, vai descendo Vai, vai, vai descendo Se vai descendo Oh, sucesso, para a dança, para a Juliana Chegando mais sucesso, menino E essa aqui é o parceiro Lobão do Barreiro Moró E o parceiro Fernando lá do Bar do Peru Fim de semana chegou, a poeira levantou E as novinhas tudo loucas, doidas pra fazer amor O forró tá bom, não tem hora pra parar É de mil som nos teclados até o dia clarear Fim de semana chegou, a poeira levantou E as novinhas tudo loucas, doidas pra fazer amor O forró tá bom, não tem hora pra parar É de mil som nos teclados até o dia clarear É no piseiro, piseirão É de mil som nos teclados até o dia clarear A poeira levantou, e as novinha tudo louca, doida pra fazer amor O forró tá bom, não tem hora pra parar, é de mil som nos teclados até o dia clarear E de semana chegou, a poeira levantou, e as novinha tudo louca, doida pra fazer amor O forró tá bom, não tem hora pra parar, é de mil som nos teclados até o dia clarear É no piseiro, piseirão, é no piseiro, piseirão, é no piseiro, piseirão, é de outro louco também, salão Vamos começar o parceiro Zé Cabarro, meu parceiro Agilo Palusões Meu parceiro Mariano Declas, bora vaga na oficina, eu vi Sucesso! Semazinha Virtual, bora botar pressão meu povo Bora pra Gmix, bora botar patroa, vambora Chama! Vou mandar um refrão, não precisa de citrado Vou mandar um refrão, não precisa de citrado Encruadão de uísque, no modo pitbull brabo Encruadão de uísque, no modo pitbull brabo Pus cabelo dela, vai, pitbull invoca Pitbull 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 e raiva Vai, pitbull e raiva Oh, pressão mundial Bora botar patroa, chapadinha Bora botar pra cima Vou mandar um refrão, não precisa de citrado Vou mandar um refrão, não precisa de citrado Encruadão de uísque, no modo pitbull brabo Encruadão de uísque, no modo pitbull brabo Pro cabelo dela, vai, pitbull e raiva Vai pitibui raivado Vai pitibui raivado Vai pitibui raivado Vai pitibui raivado Sucesso! Bora balançar, bora saco de chapadinha Vem que vem, vem que vem Se é masivo e suave, vambora